Se elas tá aqui, fudeu, me ajuda, não sei o que eu faço A ruivinha, a loirinha, a morena, eu vou ter que queimar algum contato É que, mano, assim não dá, mó B.O., bololô, embaraço Não sabia que as três tava aqui, eu vou ter que sair num walk E que vai aqui? E Barreto! O Barreto começa, todo mundo levanta a mão aí, mano Levanta a mão que o DJ Ader vai soltar aquela buqueada, mano Tenho certeza Eu tô te ensinando a rimar, entrar na sala Hoje aqui tem muito corpo, eu trouxe muita vala Se você trouxe suas frases, eu trouxe muita fala O alvo é imenso, ainda bem que eu trouxe mais bala Essa é a parada, aqui eu vou disparar Prepare-se, que eu tô pronto pra te atacar E o ataque que eu faço precisa ser respondido Eu não tô procurado, eu não vivo mais escondido Hoje eu saí da minha casa só pra rimar Mas também saí da minha casa pra te escutar E pra te ouvir, tudo que cê tem pra falar Então MC, é melhor se depositar Que se não aqui, infelizmente vai ficar Barreto MC, que acabou de te degolar Já ganhei sua mentira Em questão de segundos, olha como o jogo vira Pés em virar pra trás, fica igual por um pira Cê trouxe muita bala, mas trouxe pouca mira Ou seja, acho que eu não fui o atingido Como ele disse, ele não tá o escondido Barreto MC, não briga de esconde-esconde Mas a rima dá ele, alguém explica Tá onde? Onde é que tá? Já era, apaga Sinceramente o Big Mike vai te queimando igual baga Você falou que você vai dar aula Uma pena que essa aula é fútil, é uma aula vaga Com licença E aí, família, muito barulho pra esse primeiro round? Cês ouviram as rimas? Certo? Sejam justos Quem não gostou? Calminha Muito barulho a minha direita para Barreto Diferentemente, muito barulho a minha esquerda para Big Mike Um a zero, Big Mike, avisa pra eles, tá baixo E aí, família, nada tá perdido, sabe por quê? Tudo que vai Volta! Veterino! Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão, família, todo mundo, hein? Aquele jeito, Lana Leste, tá bonitão Vem assim, ó Vem assim, vem assim, vem assim É que nós correm de polícia, mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Sangue! Vou tentar tirar o que separa o militar de um militante O que a TV quer ver? Sangue! Vem, uou! 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 Ei! Hã? 3, 2, 1, clima! Hã? Encara a morte de peito aberto Se ela vir, eu tô no momento certo Afinal das contas, a vida me fez esperto Então tô de longe, pode acertar de perto Só aquele cara que bota o peito E eu falei até que as suas rimas eram aula vaga Mas é diferente, batalha da Leste escola Eu acho que eu tenho uma vaga na próxima aula Que é a próxima fase, onde você não vai estar Acho que o Barreto não vai se encontrar Se ele é arrependente ou não, acho que não Porque não manda bem em fase de recuperação Depois daqui você não recupera Eu sou aquele cara que sempre regenera E sempre gera a rima boa que sai da minha mente Então se eu sou aluno ou professor independente É mais para o ouvinte, o que quer acatar E também vou escutar tudo o que você vem falar Mas sabe por que você ficou na mesmice Você falou tudo o que fala, mas não fala o que você disse Uou! 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 Se o papo é escola, você deu o bless É o aluno do fundão que tá ensinando o CDS Você não entendeu, tu pede cola Eu pedi pra beber água pra dar um jet na escola Né não? Uou! E você ficou me esperando Na escola? Que a aula você tá dando Professor de educação física, você não flagra Se não se comportar, você não vai descer pra quadra Uou! Uou! Tá me entendendo? Eu já tô percebendo o quanto que você tá perdendo Sabe por que que eu não trouxe mentira? Eu tô de sniper, já acertei de longe, foi sem usar mira Tá percebendo como nós faz? Sabe que o Barreto agora ele rima mais? Você pensa que você é bom, mas você é tolo Esconde, esconde, eu sou o último O que salva todos Tá entendendo? É desse jeito Que eu faço rima e você não é favela Você viu de longe? O guri falou ao Barreto E eu gritei, queimou a panela Uou! 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 Aê, vamos no protocolo que faltou animação Quando vocês quiserem terceiro é pra gritar com vontade Vou chamar na votação só pra confirmar, rapaziada Quem começou foi você, né? Aê, barulho para as imagens de Big Mike Uou! Barulho para as imagens de Barreto Aê, barulho para o terceiro rodo E aê, família O Big Mike pediu pra começar Isso só significa uma coisa onde eu moro O amasso é amassado Eu começo, eu começo Amar Família, siga os iniciados Só vai começar o pitch, quanto geral levantar a mão É o terceiro round Tô vendo, tô vendo, hein? Bora, bora, bora Energia, vamos tentar, caralho! É o seu pitch, amê! Uou! 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 m sogenan Uou! 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 M coordinates Uou! Você ficou escondido Viu seus amigos morrendo e não viu o quanto dói O Barreto no geral é um general Aparece no final e leva o título de herói Título de herói eu não preciso ter Pois como eu vou ser o herói? Se a rima é o meu único poder Você não tá me entendendo? Aqui você vai perder Sabe por quê? Que agora isso é tiro de fuzil A gente brincou de esconde-esconde na madrugada Pela cor da minha pele você passou e nem me viu Amém? Eu tenho a cor da sua pele também Ou seja, você não viu o que veio acontecer Achou que eu tava procurando, eu tava lá atrás de você Meu estudo, você falhou, mete sua palavra Eu te vi porque eu olhei no espelho Vejo você no escuro, pois tem o infravermelho Sempre é o infravermelho e o vermelho é a cor da paz Você aceitou o Barreto, você me viu Mas quando me enxergou já era tarde demais Acabei com essa vida, se escondeu bem Mas você perdona a corrida Coitou pro Barreto, a cor da paz não é vermelho É preto, é preto Eu tava na primeira, você tava na frente Achando que a rima era verdadeira Mas sabe por que perdona a brincheira Quando você correu a barriga era a dianteira Só que eu sou magrinho E na corrida eu chego rapidinho Sabe por que eu sigo improvisando? Lutador de sumô contra corredor geniano Corredor caniano Que tá se aposentando Que tá em processo de atraso O corredor caniano, pensamento, cê mete os rasos A rima é improvisada, não tem raso A rima é com a palavra Sabe por que? Que eu não chego em segundo A sua rima é rasa, meu pensamento é profundo Barulho pro terceiro olho Ae, os vídeos, esse vídeo dessa batalha E todos os vídeos vão sair no canal Na Batalha da Leste Pode acompanhar lá no Youtube E vamos pra votação, certo? Da forma que aconteceu Ae, vamos pra votação Pra um só e com vontade Barulho para cima de Big Mike Diferentemente barulho Para as imagens de Barreto Barreto para a próxima fase Barulho pro Big Mike Batalha foda Segunda fase ainda, mano A primário, o bagulho fica louco ainda, hein É bom, o bagulho fica louco É bom vocês terem bastante energia aí pra ajudar nós, mano Morena gosta de Jack A Viva gosta de Black A galera gosta de Talco As três vão descer Salto No ritmo dos Leque Descobri o que eu faço Trap Pediu pra mim ver no palco Te contraem Fumaçando no Lau Tchau